Bom galera, eu queria começar um pouco de como que é o desmonte do cassete, aí pra vocês terem acesso a evaporadores quando vocês for trabalhar por aqui, tá? O primeiro difícil. Você tem aqui ó. Ela solta inteira, tá? A gente tem quatro parafusos que sustentam a carenagem e a gente também tem aqui ó. Nesse modelo que tá certo, ela é para usar. Alguns outros fabricantes, ó. É só porque aqui você tem acesso a receptora, aqui a mesma situação. E pra você ter acesso a parte elétrica. Todos os fabricantes aí, tá ficando com a carta elétrica. Quando você for orientar, primeiro passo, disjuntor desligado. Vocês vão soltar a alimentação e o comando do cassete. Vocês precisam soltar a boia e soltar os motorzinhos das vanes. Que fica conectado. Soltou, a carenagem inteira ela desce. Eu vou tirar pra vocês daí. Só pra vocês. Uma ideia mais bonita que ponto de pé pra cachorro. Soltou, é meu auxiliar? Ah, sim. Tenha um uso sobre o trânsito que o parafusos não sai, tá? É só você soltar tudo e desce. Tá vendo aqui, ó? Eu não preciso me preocupar que ela não vai descer, tá? Porque ela tem uma fixação. Pronto. Todos os cassetes tem essas duas fixações assim. Aí. E quando for montar, você precisa até a posição que você não perdeu. Ela aqui, ó. A minha. Minha carenagem. Aqui, ó. Ela solta aqui tudo. Se eu quiser isso aqui. Por isso, eu falei. Precisa soltar. Um pouco. Agora, você que todo. Normalmente. Normalmente. A gente já faz um pouco de óculos. Um pouco do ideal, né? Um pouco. Desceu. Quem acerta? Pra acessar o aeroportador, eu tenho que soltar a bandeira. Pra soltar a bandeira, eu tenho que soltar. Descer. O conector, o comando elétrico é todo belo. Vai voar ao ponta. O comando. Tiro tudo. Tem quatro parapontas. Segurando aqui. Aí, a gente vai pro outro lado ali, pra você poder entender como que é. Consegue fazer aqui, ó. Aí, vocês vão ter acesso. Quem tem a bolsa coletora do casete. Quem quiser comprar. Imagina também tentar. A bolsa coletora. Vou conferar. Não temos a bomba aqui também pra vender? Não? Vai pegando. Tá? Então, vocês vão colocar a bolsa coletora. E o acerto. A máquina. Vai pegando. Mas nos dá aqui. ... ... ... ... ... ... Não bate água. O ideal é que vocês, na casa do cliente, utilizam uma proteção de prins. Se você não mora em casa, ou se vocês quiserem subir mais aqui, vocês podem subir dentro de uma espada. Passamos com a energia. Nós vamos fazer nos quatro lados das máquinas. Se vocês não pegarem as máquinas que estão um pouco mais curtas, vai demorar um pouco mais de tempo para fazer isso. Acabou esse processo. Vocês vão usar mais ou menos 250 ml para cada evaporadora. Lembrando que o Airfield não precisa de cabine. Vocês vão trabalhar com ele. Colocam ele. Pegam o foré a água e vocês começam a fazer a montagem. O Airfield, quando vocês colocam aqui, ele cria uma película para reter a fluidade do evaporador. E essa película, quando a puridade bate aqui, ele corre junto com a água condensada e leva a bandeja. E também, a bandeja com essa película ficava fixa no dreno, eliminando muito a questão de reforma de serviço de dreno. Nós, na nossa empresa, lá nós temos 95%, vamos se chamar de programa de dreno. Dreno de produtos da China. Tá. Entende? E a gente tem um mara só. O que é o mara China? Vai o Felipe, a gente lá. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai. Só água. A gente vai lá com água. Só, só lá com água. Vai, vai, vai. Depois vai, vai. Aí, você pode usar a essência, tá? Qualquer um, a gente joga um pouquinho, às vezes, no vaporador. Ou, às vezes, só no filtro mesmo, pra lá no filtro. No ambiente. E aí, acho que tem quatro essências. Cada um tem um. Uma fragancha. Uma mais bacana. Que é o outro, né? O que você fez? O azul. É o marinho. Que eu acho muito bacana. E vocês também podem fazer, galera. É bem visto que tem seu cliente. E não precisa faltar. Porque a gente precisa. A gente usa uma estratégia de limpeza. A gente faz a massacção. E a gente leva ao Tietchan. E ele vai, ele vai, ele vai, ele vai. Porque vai circulando 30 dias. Vipos. É, fungos e bactérias. A gente tem uma ação. Quatro, 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 quatro. Criostális. E, bactérias. Criostális. É, fustélis. É, um, um, um. E o, um, um, um. E o, um, 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 um. E o, um, 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 um. Um, 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 um. ele abriu o filtro, afasta a tampa do filtro e joga na evaporadora, na prefeitina. Você compra e você consegue. E aí não tem jeito, a maltenção preventiva de idealização tem que ser com a gente. Ó, a cada três meses ou um ano, dependendo da demanda, a gente vai ter que se botar no papelinho. É uma forma que vocês tem de agregar valor. A gente vende menos 250 mil para cliente, final. Então, não é só a gente que dessa vez a gente também vai ter o nosso cliente, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí. Obrigado, galera. Ficou. E aí 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 E aí